É energético Tá fechado Davi, Davi Eu vi a Vavá chamando você ali Cara Pelo fato de vocês Terem deixado o orgulho de lado ali E mostrar que O que importa é se tá tudo bem Acho que a gente tá mais que Sei lá da nossa paz aí, fechou? Não, não, eu preciso de mais uma coisa aí Ô Lobinho e Ratinho Pra selar mais ainda A amizade, a família Espero que vocês Grude o Davi Ele tá com os papis muito estranhos pra Vavá Entendeu? E quero que vocês fiquem em cima Não, 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 Ratinho, guarda isso Guarda isso, Ratinho, pelo amor de Deus Calma, Ratinho, não é desse jeito, hein? Calma Não precisa partir pra isso agora, não Eu sou amiga aí pra vocês Pode descer na moto Ele tá sentindo meu cheiro Entendeu, Ratinho?